Então meus amigos, a Playstation acabou de anunciar oficialmente os jogos que serão ofertados pela Playstation Plus em setembro de 2020. Então não é rumor, é oficial, bora conferir. Antes de eu te contar quais jogos são, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por favor clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas é importante no YouTube. Agora sim, vamos lá para os jogos. Então já estamos aqui no blog oficial e os jogos são Street Fighter V e PUBG. Street Fighter V dispensa apresentações, é a versão base do jogo, estará disponível a partir do dia 1º de setembro. E PUBG é um Battle Royale, também estará disponível a partir do dia 1º de setembro. Vale lembrar que a assinatura da Plus até o dia 1 do 9 está em promoção para você que não é assinante. Eu trouxe um vídeo ontem sobre isso, então vale a pena assinar. Se você assinar hoje, você consegue resgatar os do mês passado, que é o Call of Duty Modern Warfare 2, o Fall Guys Ultimate Knockout e semana que vem, a partir de terça-feira, fica disponível esses dois. Então, meu amigo, comenta aqui embaixo, por favor, o que você achou desses jogos. Se você gostou ou se você esperava coisa melhor. Comenta aqui embaixo. Se você não for inscrito, novamente eu quero te convidar a clicar no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. É importante, pois a gente está sempre atualizando o canal com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Então, um forte abraço e até a próxima.